Música 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 Você vai, eu sei que vai Música Lava no oceano Um esforço sobre o mano Pra recomeçar Do zero Se pareço ainda estranho Se não sou do seu rebanho E ainda assim Te quero É teu amor e soberano E supera todo engano Seja mais perder O elo E é por isso que te espero E já sento a mesma coisa Em seu olhar De levar Tua razão E nem motivo pra pegar Eu te completo E que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Deixa eu te levar Eu sei Tô bem certo de que você vai gostar Você vai Eu sei que vai E eu sei que vai Eu qui Legenda por Sônia Ruberti